Doutor, mas por que não é todo mundo que fará esse tipo de estimulação? Não é todo mundo, porque algumas mulheres que a gente terá, elas vão fazer essa primeira captação e chegamos lá e vemos que ela tem níveis hormonais extremamente fora do ideal, são mulheres com baixíssima reserva ovariana, não vejo folículos pequenos e talvez se ela tenta uma estimulação com altas dosagens, que é o necessário na segunda fase da Dua Stim, porque em geral são dosagens muito altas, em geral quem faz hoje Dua Stim, eles não fazem dosagens individualizadas para aquele grupo, para aquele momento, não, eles fazem uma estimulação tradicional com altas dosagens e depois disto fazem a captação e depois na segunda fase uma nova estimulação com altas dosagens. Primeira fase com uma técnica de um protocolo que se chama de mínima estimulação, que a gente combina e comprimindo as injeções e na segunda fase também comprimindo as injeções, só que o dobro de quantidade. Indiferente do protocolo que você fizer, a Dua Stim utiliza altas dosagens na segunda fase, sim ou sim, na primeira fase, isto pode ser individualizado, não necessariamente eu preciso de altas dosagens e é importante que vocês entendam que quanto menor a tua reserva ovariana, menor a dosagem de medicamento que você precisa. Por mais que pareça, por mais que pareça controverso, por mais que muitas de vocês acreditem, como o paciente que ontem me perguntou, Doutor, mas se eu tive uma reserva ovariana muito baixa, fui fazer uma estimulação máxima e não consegui folículos, por que que eu conseguiria numa mínima estimulação ou numa estimulação individualizada, que em geral usa menos? E eu expliquei para ela que muitos folículos são folículos como se fossem umas pequenas sementes ou umas flores. Existem flores que para que essa plantinha e essa flor continuem durante muito tempo, você precisa regar ela uma vez por semana. O que acontece com algumas flores que você joga água, muita água todos os dias? Vamos pensar que você tenha uma... Eu não lembro da flor, nunca lembro do nome da flor. Aquelas flores muito bonitas que você precisa regar elas uma vez por semana. Será que se você coloca muita água vão aparecer duas, três flores ou será que ela vai morrer? Bom, a mesma coisa acontece com os folículos. Se você alaga de injeções, pode acontecer que teus folículos digam, aqui tem injeções demais, estímulos demais, eu não crescerei. Então, todo folículo é como uma flor. Se você tem muitos folículos, sim, você precisa de muitas orquídeas. As orquídeas, as orquídeas precisam de uma água uma vez por semana. Se você tem orquídeas, você pode usar um monte de água se você tem um monte de orquídeas. Mas se você tem só uma, duas, três orquídeas, você tem que pôr um pouquinho de água em cada uma delas uma vez por semana. Quando você tem folículos e tem pouquinhos folículos, você precisa colocar o suficiente para esses folículos crescerem. Se você coloca água como para 25 orquídeas e você só tem três, o que vai acontecer? Tuas três que você tem não irão crescer. Então, a individualização é o que faz a diferença nesse tipo de pacientes. É por isso que altíssimas dosagens não são o suficiente. É por isso que ainda na Duestim, na primeira fase, você pode, sim, individualizar. A gente saiu um pouquinho do Duestim para entrar na individualização de dosagens, para entrar um pouquinho no que a gente chama de Minifive, que a Minifive também pode ser a primeira fase da estimulação. Doutor, eu tenho Minifive, tenho mínima reserva ovariana, tenho alto nível de FSH. Será que eu uso aquele padrão de dosagens altíssimas? Não, não preciso usar. Eu posso fazer uma Minifive, individualizar tua dosagem, você faz tua captação. E o doutor, quando foi fazer tua captação, ele viu que tinha ainda uns quatro folículos pequenininhos. Ele pode fazer uma Duestim depois dessa captação, ainda que fez Minifive, totalmente. Porque Duestim significa dupla estimulação. Uma estimulação na fase de crescimento folicular e outra estimulação na fase lútea. Indiferente do tipo de medicamento ou maneira que você utilize para estimular. O que sim sabemos é que a segunda fase, ela, devido a que teu corpo não está acostumado a produzir estimulação dos folículos, e devido a que, quando você tem um tipo de hormônio que se chama progesterona, a progesterona vai inibir tua estimulação natural, você, na segunda fase da Duestim, sempre vai precisar de uma dosagem maior de injeções. Sempre, na primeira fase, você não precisa tanto, toma um comprimido e isso já ajuda. Na segunda fase, você sim vai precisar de uma dosagem maior.